Eu sabia que viríamos aqui. Então, por que não falou nada? Eu não quis estragar a sua surpresa. Justo você? Saber de alguma coisa e não falar nada? Difícil de acreditar. Está insinuando que sou impaciente? Você tem que me tratar muito bem. Hoje é meu aniversário. Por quê? Eu já tratei você mal? Não. Mas algumas vezes nos comportamos de um jeito que não merecemos. Por que acha isso? Porque não somos donos de nossas vidas. Por que você me trouxe aqui? É que o meu avô... Ele construiu esta casa para minha avó. E este lugar tem uma história especial. Você não vai me contar? Primeiro vamos comemorar. E depois eu conto. Está ficando frio. É o inverno chegando, não é? Está lindo, Boran. Você fez tudo sozinho? Fiz sim. Eu arrumei tudo, mas a comida é do hotel. Espero que tenha gostado da surpresa. Sim, é só um pouco diferente. Você está linda. É uma delícia. Que bom que gostou. Gostei, sim. Eu adoro berinjela. Comeria com tudo. Eu também. Eu também adoro berinjela. É engraçado. Às vezes nós ficamos sem assunto. É normal. Não temos nada em comum. Não muita coisa. Não muita coisa. Feliz aniversário, Scylla. Vamos ver o que aprontou dessa vez. Obrigada. Eu ajudo você. Eu ajudo você. Como ficou? Ficou perfeito. Você gostou? Eu gostei muito. Vamos ver.